Deus fala comigo e contigo Ele é o meu e o teu melhor amigo Ele sabe tudo aquilo que você almeja Então basta andar com Cristo Tenha fé e creia Pois foi meu Jesus que morreu lá na cruz O teu sangue Meus pecados Ele levou Obrigado meu Senhor Eu te louvo Pois foi meu Jesus Que morreu lá na cruz O teu sangue Meus pecados Ele levou Obrigado meu Senhor Eu te louvo Deus fala comigo e contigo Ele é o meu e o teu melhor amigo Ele sabe tudo aquilo que você almeja Então basta andar com Cristo Tenha fé e creia Tenha fé e creia Que morreu lá na cruz O teu sangue Meus pecados Ele levou Meus pecados Ele levou Obrigado meu Senhor Eu te louvo Ele morreu por mim e por você E hoje vive reina para sempre Ele nos salvou Ele nos salvou Eu te louvo Pois foi meu Jesus Pois foi meu Jesus Pois foi meu Jesus Que morreu lá na cruz O teu sangue Meus pecados Ele levou Meus pecados Ele levou Obrigado meu Senhor Eu te louvo Eu te louvo Eu te louvo